Doutor Afonso Vita nos traz uma excelente sugestão de leitura com o lançamento da sua obra intitulada Rota Turística e Cultural de Escravos em Angola. Claro que vamos regressar às nossas origens, segundo ele. Por isso, o programa Arco, isso faz presente para acompanhar o lançamento desta obra. E claro, quando eu digo nós, também fazes parte deste que é o programa amigo que está sempre por dentro dos acontecimentos. O que é que está à espera? Vamos acompanhar o lançamento. Doutor Afonso Vita nos mostra que a cultura e o turismo estão sempre interligados com o lançamento desta obra. É verdade, foi uma apresentação extremamente importante para o setor do turismo, sobretudo na área do turismo cultural. Acredito que o turismo sem cultura não ficaria nada bem, porque o turista quando vai visitar um espaço tem que conhecer a sua história e a história que é a cultura. E é isso que a gente precisa. A Angola vai ficar a ganhar, nós, a província do Zaire ficará a ganhar e todos nós ficaremos satisfeitos. Este livro traz, sobretudo, à luz o conhecimento e o desejo de, através das rotas turísticas, trazer pessoas afrodescendentes, pessoas com a sua ligação à África e que não conhecem nada do lado de cá. Nós desconhecemos, depois da partida dos escravos, o que é que aconteceu do lado de lá. E eles não conhecem de onde vieram a sua própria identidade cultural, sabem que a têm e alguns deles conservam alguns vestígios, como a própria língua, quicongo, quimbundo, que se interpenetra às vezes até com a língua portuguesa em alguns aspectos. É verdade, ele liga países que muito tem a dizer sobre esse fenómeno que foi a escravatura. Ele consegue reunir vários países que trazem a sua história, a sua cultura, através da escravatura. Falando da rota turística, nós precisamos para ver se potencializamos e dá-se uma certa alavancagem naquilo que é o grande potencial turístico, cultural, mas também em outras tipologias, porque realmente para podermos substituir o petróleo e outras comoditas, temos é que usar o turismo, sobretudo. Não há cultura sem turismo. Agora, é preciso precisar que é o turismo que dá valor à cultura. Quer dizer, que o turismo é que arrasta a cultura, não é o inverso. Portanto, o que estamos aqui a fazer mostra que, através do turismo, vamos poder valorizar a nossa história, a nossa cultura e melhorar, sobretudo, as condições de vida dos angolanos. De certa forma, acha que irá mesmo regressar às origens? Com certeza, com certeza. Já o tenho feito. É curioso ir, voltar para as aldeias, voltar para aqueles centros onde efetivamente começou a nossa origem, conhecer um pouco mais da nossa cultura, daquilo que são os nossos hábitos. porque o estar no centro da cidade não é igual ao estar na comunidade. Obviamente, e sobretudo acho que isso é o foco da questão, porque além de nós, enquanto angolanos, bebermos e conhecermos o que realmente foi esse processo que mexeu com o tecido humano histórico de Angola, mas é sobretudo a grande oportunidade de trazer os nossos afrodescendentes que um dia partiram daqui, em circunstâncias muito constrangedoras, a oportunidade de poderem retornar ao país para juntos podermos então erguer esta Angola que acreditamos que tem um potencial que ultrapassa todos os outros recursos. O regresso às origens é o slogan desse projeto, porque quem sai daqui para Maçangano vai reviver aquilo que os nossos antepassados viveram. Quem sai daqui para o Ambris, o Soio, aqui na Rua dos Mercadores, em Luanda, revive aquilo que foi vivido pelos nossos antepassados. É uma história chocante, mas que deve ser transformada agora em algo vivido de uma outra condição. Quer dizer que vamos pôr a tristeza de lado, vamos transformar isso em um momento de festa entre os nossos afrodescendentes e nós que ficamos deste lado. Já lhe posso perguntar qual é a sensação ou temos que aguardar ainda mais um pouquinho? Bem, a sensação é boa. Eu não esperava essa moldura de pessoas que tivemos aqui hoje e o impacto, sobretudo, que esse livro ou esse tema teve na sala depois da apresentação. Portanto, isso demonstra que devemos continuar a trabalhar nesse sentido, devemos divulgar aquilo que é a nossa verdadeira história, porque sei que há elementos que foram aí apresentados que nós desconhecíamos. Eu, pessoalmente, há coisas que eu não conhecia, mas depois de navegar no campo da investigação é que eu descobri muitas verdades que devemos mostrar não só aos angolanos, mas também ao mundo. Angola deve ocupar o seu lugar de país que mais homens e mulheres perdeu enquanto durou a história da escravatura. Quer dizer que devemos fazer mais no sentido de valorizar a nossa história.